Vitória contra a Argentina deixou o Vinícius Júnior felizão da vida, mas o grande destaque vocês viram né, o último episódio foi espetacular, o Garra finalmente estreou com a camisa da seleção brasileira e logo de cara diante da Argentina no primeiro passo rumo a Copa de 2026, as eliminatórias da Copa e simplesmente o moleque arregaçou, foi o capitão do time, foi o melhor em campo e pegou tudo e a gente venceu por 1x0, e nessa brincadeira então estamos ali muito bem, primeiro jogo, primeira vitória, mas agora temos a seleção uruguaia, que acredite se quiser tomou 4x0 do Peru e está na lanterna, mas não é só isso, a galera está comentando bastante para a gente focar mais na Libertadores e agora nas eliminatórias, já que o brasileiro, como vocês podem ver, a situação não está nada nada boa, a gente está em sétimo só lutando por uma vaga para a próxima Libertadores e o título está muito distante, o Flamengo já tem 51, 17 pontos à frente. Então vamos lá encarar a seleção uruguaia, já desce o cacete no like e se inscreve aqui embaixo, se você é novo, se caiu de paraquedas já mano, chega se inscrevendo, ativando o sininho das notificações e para quem curte o meu canal de futebol mobile, valeu pelo 50k, a gente já está quase em 51, quem ainda não se inscreveu e curte o futebol mobile, o link está na descrição Me siga lá também no Instagram que eu estou sempre postando stories dessa e de todas as séries, de tudo o que rola no Geração Gamer, no Geração Gamer 2 e aqui nos bastidores também Parece que é oficial rapaziada, o Garra está ali novamente como capitão da Celesta Brasileira nos dois primeiros jogos, olha só que irado, a gente já é capitão logo de cara e o Uruguai está pressionando porque o jogo é em Montevideo Gabriel Neves, olha só, escapou do filho do bruxo e eles mandam, mas mandam de boa né, só tiro de meta Não dá para respirar mais nem um segundo mano, o Brasil saiu errado ali, o Uruguai já pegou, tocaram para o Camisa 10 e a bola no cantinho, mas o Garra estava nela Bora que a gente já está aí no segundo tempo, o Uruguai segue pressionando, o Brasil veio muito na retranca Está tranquilo com o Garra, a gente já sai rápido O Arrascaeta está no banco de reservas, o Uruguai está lesionado, mas ele está por ali E olha só essa bola passando por cima, meio que do lado né, na verdade De novo a tabelinha, Darwin Nunes, ia sair cara a cara, olha o Garra, gelado, gelado mano Achei que a gente ia entregar essa paçoca, e se entregar uma paçoca aqui mano, na Celesta, vira banco na hora Mais uma vez o Uruguai, batida, defesaça no rebote, Darwin Nunes, pegou a sobra, mandou para a bagunça, mais uma Garra, Gabi, Garra, Gabi, Garra Olha só o primeiro momento ali, a grande defesa E na sequência a gente fechou o canto, para o cara não finalizar Acabou passando de lado Tem aí o Facundo Torres, tentando encarar a marcação, batida, batida seca no canto Garra dá uma dura ali no time, mas realmente essa bola era difícil de marcar né Passe veio muito rápido ali para o meio Outra jogada, vai acabando o jogo, a gente vai garantindo um ponto mano Um ponto importantíssimo nessas eliminatórias, mas o Uruguai não desiste Botou bola ali na frente, Patrick de Paula tirando Vamos lá juizão, vai, deixa o Braza, deixa o Braza atacar mais uma Vai dar bom hein, ah ele parou moleque Ia sair de boa lá para o contra-ataque, mas ele encerra a partida A gente consegue seguir invictos e o Garra não tomou gol ainda com a camisa do Brasil Daqui a pouco tem mais jogos das eliminatórias Mas no momento a gente está permanecendo no G4 né, que os quatro primeiros vão para a Copa O quinto vai para a repescagem e o Uruguai segue na lanterna Para variar o Neymar lesionado, o cara se lesiona demais mano E estamos prontos para o clássico contra o Botafogo Não sei se tu deu uma olhada além do Botafogo desse clássico Olha o que tem aí pela liberta, saiu o sorteio das quartas e a gente vai encarar o Flamengo Tem Fla-Flu para decidir quem vai para as semifinais E é o seguinte, a gente estava numa sequência servindo a seleção para acompanhar a realidade O Garra já está um pouquinho cansado para goleiro, isso aí pode dar uma lesão Para quem não joga futebol de goleiro aqui no PES, está ligado como funciona Vamos jogar esse jogo contra o Botafogo, depois a gente descansa contra o São Paulo Para estarmos preparados para os dois jogos da liberta hoje ainda Aí o Matheus Nascimento já manda uma pancada, defesaça do Gabigarra Camisa 27 ali não quis arriscar né, eu no lugar dele tinha finalizado no rebote do Garra E olha o replay mano, que sabucada foi essa do Matheus O Garra está numa fase gigante mano, há um bom tempo a gente não toma gol no Fluminense Não tomamos nos dois jogos pela seleção, espero seguir nesse esquema Mas tem bola, tem defesa na trave e no rebote gol contra Ah gol contra véi, na boa mano, ah pá toma banho véi, vai tomar banho André Na humildade véi, a gente consegue dar um tapa de leve, bola bate na trave O André, o André, o André Ah véi, desisto cara, desisto do brasileiro Sinceramente não dá pra gente ó Deixaram ali o Matheus Nascimento cara a cara com o Garra Aí vai o Matheus de novo, mais uma cara a cara, parece replay Mas não é, é o terceiro gol do Botafogo Aparentemente o treinador né, o Diniz poupou vários jogadores A gente está praticamente com todos reservas Então é isso ó, poupados aí contra o São Paulo então E perdemos no Maraca por 1x0 O time não está fazendo gol há um bom tempo Com isso, caímos pra nona posição Galera vai alfinetar bastante se a gente não ganhar essa liberta Eu banquei a permanência do Garra A maioria estava pedindo realmente pra gente ir pro Leeds United Mas eu quero ganhar um título, um título de expressão ainda né O primeiro da carreira seria maneiro se já fosse uma liberta Vamos lá então, primeiro é mando do Flamengo Por isso que a torcida é gigante do Rubro Negro No próximo a gente tem o apoio da nossa torcida Quartas de final da liberta Aí tem o Ayrton Lucas hein, está voando na vida real E aqui no videogame também Chegou no cruzamento, bola está ali ó Já tira o André de qualquer jeito Aí ó, o Garra vai meter pressão nos caras ali da marcação Principalmente os nossos volantes Deixaram até o Rodrigo Caio iniciar a jogada Até que chegou nesse chute Que passa à direita E o Rianluca domina, tem marcação em cima Boa Mendes Volta, volta, volta com o pai Se está marcado ali, deixa que o Garra resolve a parada Ó, todo mundo está ali na... Oi, pegaram o Garra sem bola, mané Juizão voltou o lance Vai dar cartão para o Rianluca Tadica, ó, para cima dele Quase quebrou a nossa perna O Garra já tinha finalizado, ó Ele chegou igual maluco para o carrinho Que entrada violenta E ainda tem jogo Olha só o Araújo, o Arrasca está pedindo Ele manda para o Gabigol Passou por todo mundo, meu pai do sagrado O Garra atira, sai ventando a orelha do Gabigol Pelo amor de Deus, a gente segurou, moleque Mas tem Flamengo ainda Ayrton Lucas para o Rianluca Arrascaeta pega Aí é onde mora o perigo no talento do Arrasca Ayrton Lucas na fogueira Tira o Fluminense Vamos sair para o jogo, time Bora para o jogo, bora, bora Bora acreditar no golzinho Bola lançada, mal demais Vai acabar Zero de acréscimos A gente consegue não tomar gol do Flamengo E vamos para o jogo da volta E se liga aí como foi o primeiro jogo de todos os times dessas quartas Colocolo perdeu do Curicó unido Também do Chile O Vélez perdeu em casa para o Universitário E olha só, Botafogo 4x2 no Caracas O Nilton Santos deu bom para eles O Garra não chegou a se lesionar Mas para não arriscar depois daquela entrada A gente foi poupada contra o Inter E o Inter meteu 4x2 Fluminense está a ladeira abaixo Já é o décimo colocado E olha como eu falei, agora o Maraca é mando do Fluminense E a torcida lota assim como a do Flamengo no primeiro jogo Vamos ver com o apoio da massa ali Se a gente consegue chegar a semifinais E olha, o Arrasca já está com ela Já chega livre O Pedro voltou para esse jogo Bate e ela bate em cima O Ganso ajudou demais ali Amortecendo o chute do Pedro O Fluminense está lá no ataque Rapaziada, finalzinho do primeiro tempo Tirou a defesa do Flamengo Não tem contra Até que tu está ligado Não dá tempo Aí o Garra perde essa Eles bateram Desviou na marcação Tira a zaga O Flamengo vem mais fim do primeiro tempo A gente teve a chance do gol Segundo tempo ali o Flamengo Olha o Arrasca E ia receber essa na boa Parece que é o Manuel ali O 25 Ele tira ela e nos salva Já vamos pedir essa do Guga Marcação do Flamengo Já tem o Gabi aqui adiantado Mas o Garra sai muito bem Obrigado com o Jorge Mas o Jorge está de caô, velho O Jorge está de palhaçada O Gabi simula aí um pênalti também Graças a Deus o juiz não caiu nessa E rapaziada, se liga no lance ali O Flamengo veio com tudo Ainda tinha jogo O Pedro Tabelo Arrasca bate O Garra defende Não tem jeito rapaziada Vamos para mais uma disputa de pênaltis Na Libertadores É um Fla-Flu histórico Já cruzei os dedos mano Gabi e Garra vai ser o segundo ali no lance Quem começa é o Flusão O John Arias vem para a parada O Garra está no esquema Ali o Hugo Neneca Para o Flamengo Vamos secar até no limite Até onde não der mais É o Fla-Flu mais insano da história John Arias na batida Vamos lá John Vamos John Vamos Rapaziada Ele bateu até que bem Mas chutou muito fraco Hugo Neneca defende Agora é contigo Garra O Pedroca vem para a cobrança Pedro versus Garra O segundo do Flamengo É o Gabigol Vamos ver o que dá para fazer Pedro olhou Olhou fixo para o Garra Não mostrou para que canto Ele vai bater Gabigarra Um chutaço Uma paulada do Pedro A gente foi lá e pegou mano Neneca dá uma olhadinha ainda para o Garra E vê Esse cara é de outro planeta Vamos lá Lima Capricha Capricha A gente está fazendo a parte Mas o Fluminense não ajuda nos pênaltis Vem Gabigol para a bola Olhou no mesmo canto que a gente pulou Será que ele vai mandar ali Gabigol de novo Garra Gabigarra Pegou do Pedro Pegou do Gabigol Pegou os dois Assim como o Neneca Aí o John Kennedy Ele na bola Boa Finalmente a gente marca um gol Boa John Kennedy Agora o Arrasca Ele e o Garra Olhou para que lado Olhou no Garra Vamos Gabi Vamos Gabi Garra Pegamos três Dos três gigantes do Flamengo Pedro Gabi E Arrasca Eta Tamo demais pai Aí o Ganso Bora meter Bora meter na rede Nossa que defesa Que defesa do Neneca Buscou no ângulo Aí o Torres tem a chance de empatar para o Flamengo O Garra está ligado O Garra está ligado Pegou quatro Pegamos quatro Quatro Tu tem noção Quatro pênaltis A gente pegou os quatro É que o Fluminense está de sacanagem Nas cobranças Mas vamos Respirar agora Se fazer a gente está nas semifinais Se fazer a gente está nas semifinais Com o pé Com o pé O Neneca defendeu O Neneca defendeu com o pé O André chutou no meio Conseguiu perder Mesmo o goleiro pulando no canto Aí o Gerson tem a chance do empate O Garra pegou todos até agora Gerson olha para ele Olha para o Garra Garra e Gerson Gerson e Garra Gerson Ai mano Eu estive quase pulando naquele canto Mano Vamos para as alternadas de mata-mata Aí o Matheus Martinelli Vai capricha Capricha Isso Martinelli Agora cara Depende do Garra Se pegar já era Thiago Maia Versus Garra Rapaziada Nosso paredão aí Já dá uma intimada Já dá uma corrida Para assustar o cobrador Thiago Maia Olhou para o Garra Vai 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 Garra Vai que é tua Vai que é tua Garra Ai mano do céu Gol do Flamengo Caraca velho É o Jorge agora Sétima cobrada Daqui a pouco vai chegar no Garra Jorge na batida Perdeu mano Perdeu cara O Neneca também está um monstro Para pegar pênalti Matheus Mendes Se fizer já era Se fizer já era Garra 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 5 Pegamos 5 Pegamos 5 Vamos para o oitavo pênalti Cara daqui a pouco São os goleiros na cobrança Pode ser o primeiro pênalti Da vida do Garra Se continuar assim Vamos torcer para o Guga Mandar lá na rede Vai Guga Vai Guga Vai Guga Vai Guga Vai Guga Que o melhor pênalti Cobrado até agora Que isso mano No cantinho Na bochecha da rede Agora é contigo Garra Matheusinho versus Garra Matheusinho e Garra Matheusinho e Garra 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 Acabou Acabou Pegamos 6 6 Pênaltis Tem noção Mano Tem noção da gravidade Da situação Depois dessa Já parei por aqui mano Comemora a Garra Rapaziada Tamo junto sempre Curtam os dois vídeos da tela Continuem assistindo Geração Gamer As nossas séries estão insanas Estão emocionantes Estão demais Tamo junto